A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfionline e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira 10 de março de 2020 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 17 horas e 30 minutos. Primeiro páreo, 1.100 metros, areia pela variante. Para produtos de 3 anos sem vitória em páreo de turma no Rio ou em São Paulo, eu vou insistir com a marcação de Olympic Julian, número 1, animal que foi clássico no Hipódromo do Cristal. Tem boas apresentações na Gávea, mas ainda não conseguiu vencer. Vou com ele deixando o início, número 5, para a formação da exata 1 e 5. O início, inclusive, chegou à frente do Olympic Julian na última vez em que eles se enfrentaram. 1 e 5, a minha ordem, Imperador da Serra, número 4. Melhor nome para terceiro, 1 e 5, diferença o 4. Segundo páreo, 1.200 metros, areia pela variante. Para produtos de 4 anos sem vitória em páreo de turma no Rio ou em São Paulo, Giracá, número 4, depois de ser segundo para o perverso, foi terceiro na última apresentação. Vem aí prometendo uma vitória, eu vou com ele, deixando a Goldfish, número 7, para a composição da exata 4 e 7. Cuidado, principalmente, com essa competidora Pucca, número 3, que estreia trazendo boa campanha do Hipódromo do Cristal. 4 e 7, diferença o 3. Terceiro páreo, 1.500 metros, areia. Paro de claim em categoria I1 para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Dom Itá, número 4, venceu uma bela corrida na última, eu acredito que irá repetir a dose. O Doce Stripes, número 1, é sem dúvida alguma seu principal rival. Deve sair veloz e puxar o trem do páreo. 4 e 1, a minha ordem, vou deixar com um terceiro nome aqui, o General Kodiak, número 5, montaria do Carlos Lavor. 4 e 1, diferença o 5. Quarto páreo, 1.600 metros, areia para produtos de 3 anos e mais idade, principal páreo do dia, prova especial Helíaco 2020. Madame Indy, meia dúzia, Jardim Olímpico, número 8, devem decidir a carreira. Eu fico com a Madame Indy, pela diferença de peso, ela vai com 54,5 kg, vende uma vitória expressiva em 1.300 metros, agora na milha. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Vou deixar para segundo o Jardim Olímpico, número 8, animal muito qualificado, 11 apresentações, 6 vitórias, 5 colocações, jamais saiu do marcador. Minha ordem é meia dúzia e 8, vou deixar o American Tease, número 2, com um bom nome para terceiro, animal que não atua desde o grande primo Bento Gonçalves, no Cristal, ocasião em que ele foi sexto colocado para o tricampeão ilustre senador. Meia dúzia e 8, diferença o número 2. Quinto páreo, 1.300 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos sem vitória, 5 anos até 1, 6 anos até 2, 7 anos e mais idade, até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo, páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Aqui, nosso furacão e soberana da Lagoa, forma uma parelha forte, a parelha 1, vou com ela, respeitando trio olímpico, meia dúzia, montaria da Vitória Mota, 1,5 dúzia, a minha ordem, cuidado com a outra parelha do páreo, composta pelo Nos Mares e pelo Tordilho Big White. 1,5, diferença, aparelha 2, sexto páreo, 1.400 metros, areia para produtos de 3 anos até 1 vitória no Rio ou em São Paulo, Honest Boy, número 3, pensionista de Ronaldo Lima, tem 3 apresentações, 2 vitórias, 1 segundo, está merecendo uma nova conquista, vou com ele, deixando a Cantalona, número 1 para 2, ela que perdeu uma carreira incrível na última para a Isolda Cresta, perdeu por diferença mínima, 3 e 1, a minha ordem, o Tordilho Ureche, número 2, e a montaria do Lavor Hipness, número 4, também com condições, 3 e 1, diferenças 2 e 4. Sétimo páreo, 1.100 metros, areia pela variante, clima em categoria C para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo, Mensageiro Aveni, número 7, vem de uma carreira muito boa, um segundo lugar, perdendo por diferença de focinho, eu vou com essa montaria do Valdomiro Blandi, para segundo, é um pouco mais difícil, Picoal, número 3, estreante, filha do Tokai, mãe médica ao maio, deve fazer uma boa apresentação, o próprio Super Júri sabe mais do que mostrou na última, o número 2 do programa, temos ainda, Iwarman Sunshine e Hellbender, aparelha 1, enfim, uma carreira de difícil prognóstico, vou ficar com o Mensageiro Aveni, número 7, Picoal, 13 para segundo, cuidado com os demais participantes que eu citei. Último páreo, oitavo da jornada, 1.100 metros, areia pela variante, para Potrancas de 3 anos sem vitória, em pares de turma no Rio ou em São Paulo, para o reservado, animais alojados no Hipódromo da Gávea, Kissing Hill, número 5, vem de um bom segundo, antes disso tinha dois bons terceiros lugares, pode marcar mais um ponto aí para o treinador Léo Reis, vou com ela, deixo a Norher Bold, número 8, de Jorge Olímpio Teixeira dos Santos, para a composição da exata 5 e 8. Considero a PT que presta, número 4, de Roberto Aguero da Costa, como uma forte candidata à vitória, possibilidades ainda para a quadrilha negra, lá embaixo, número 10 do programa, 5 e 8, diferenças 4 e 10 para fechar a reunião. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de terça-feira, 10 de março de 2020, no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal. Temos ainda instagram.com.br turfonline1 também. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!